Esses dias eu fiz um react dos designs recusados da Muntun e agora vai ser 10 heróis cancelados do Bangas Móveis. Rá, rá, rá. Deixa eu ver isso aqui, que esse vídeo é gringo, aí não vai adiantar nada o áudio, né, mano. Por que você está rindo? Por que você está rindo? Por que gringo é tudo estranho, né, mano? 4K Full HD. Eu vi, White, eu fiz um vídeo do patch notes, pô. Ah, da hora, curti, mano. Achei o design legal. Os caras não sabem por que que ela foi... Foi cancelada por Copyright. É, é, não sabe, na verdade, não sabe o motivo, né. Para de gritar aí, mano. Faz, usa Cap's Look não, pô. Akadita aí. Os caras não gostaram no survey, foi isso? Ele não lembra o nome da heroína no momento. Se você sabe, comenta, acho que é isso. Dez rejeitada. Esse eu curti, hein? É um herói bem similar a Carrie mesmo, por isso que eu curti, viu? Eu gosto da Carrie, eu gosto do visual da Carrie também, mas esse herói aí ficaria legal. Galera, quem não deixou o like na live, mano, puder deixar, velho, eu agradeço, hein? Nossa, mano, nossa, é muito parecido com a Carrie, a pose dele, né? Acho que raça a Carrie é, não faço ideia. É, elfo? Acho que não. Eu não sei, não, eu acho que é elfo, eu acho que é elfo, não tenho certeza, mano. Ela é um alien, entendi. Ah, mano, esses rirão anão eu acho bravo, velho. Ah, é um design de Minion. Caralho, moleque, olha a tamanho da manopla do Minion, mano. Pois, atualmente eu vi, né? Mano, mas isso aí daria um herói, esse design daria um herói, mano. Caralho, mano, imagina um anãozinho segurando uma espada desse tamanho, uma manopla. Caralho, ficou legal, mano, eu curti, velho. Eu curti, mano, porra, mó. Pô, eu gosto desses heróis estranhos assim, tá ligado? Esses heróis diferentes, né? Não estranhos, esses heróis diferentes. Não, mas o Aulus não usa armadura, né, mano? Eu acharia legal se fosse um hero, mano. Ó o Ad, ó o Ad, ó o Ad. Opa, valeu pelo sétimo monga. Adicionar mais no grupo dos subs aqui. Popoi Kupa? Que urso tenebroso, mano, caralho. A cara do cu. Popoi Viking. Mas o Popoi, mas então, é, é, tá certo, né? Porque o Popoi, ele é do Vale do Norte, que é nórdico, né? Que, consequentemente, é onde viviam os Vikings, etc. A Benedita dá onde? Eu não sei. Vale do Norte é Franco, Freya, Popo, Masha, Hilda. Acho que são esses cinco, né? Ah, cara, que legal um herói com estilingue, mano. Caralho, mano, eu acho estilingue uma arma legal, velho. Eu acho estilingue uma arma legal, né? Aqui em Minas é chamado de estilingue, mano. Cara, mano, caralho, esse aqui eu acho que é o que eu mais curti até agora. Acho que é o que eu mais curti até agora, velho. Então, pode ser por causa do Copyright, é muito parecido com o SOP, mano. É muito parecido com o SOP. Mas eu acho foda, eu achei legal, cara. Olha lá, o atirador de estilingue, mano. Por que que não tem um ainda, mano? Por que que não tem um atirador de estilingue ainda? Seria muito foda, mano. É muito legal, mano. Eu acho legal, né? Eu acho estilingue uma arma muito maneira, velho. Madang é meta? Não, ele é ok. Ele é bom. Um herói que você consegue usar. Meta é Tammus. Vamos, Dair of Fredrin, né? Por mais que eu ache o Fredrin um lixo. Fredrin é meta. Esse eu achei muito legal. Eu gostei do verde também, tá ligado? Eu gostei desse verde. Eu gostei da cor dele. Olha, outro herói que eu gostei. O do estilingue é muito legal, cara. Eu acho que o do estilingue vai ser o meu favorito até. Dos recusados. Eu acho muito legal mesmo. Esse aí eu curti bastante também, o designing. Eu também curto o lança, tá ligado? Lança não, né? Bastão, no caso. Só o sum tem bastão, né, velho? Eu acho da hora, mano. Eu acho muito foda, mano. Acho que eu ia... É, então, esse era de cara de jungle. Por isso que eu curti. Eu acho que seria da hora, mano. Confia, game-her-ado. Ah, mas o Akai, a vara do Akai não é... Ela não é tão robusta, não, tá ligado? A vara do Akai não é tão... Ela é tão grande. O que eu achei da Joy? Achei fraca. Achei sem dano. Ah, o Granger aí. O Granger Nerd. Lá ele, desgraça. E aí, desgraça. A outra versão do Lapo, mano. Caralho. Essa era uma opção pro Lapo-Lapo. Porra, da hora. Eu acho que eu prefiro essa do que atual, mano. Nossa, mano. Eu tô achando que eu prefiro essa daí do que atual, mano. Ah, velho. Heróis são heróis rejeitados do Bangas Móveis. Oh, o Rocket lá de Guardiãs da Galáxia. Ah, esse seria foda, mano. Caralho, esse seria muito bom, mano. Nossa, esse seria muito, muito, muito legal, cara. Um guaxinim. Moleque, é um guaxinim de armadura, mano. Mano, é um guaxinim de armadura, mano. Caralho, seria muito foda, mano. Rumble, era o baby, baby. Uh. Trocar... Podia vir com uma skin? Trocar a menininha do Jowhead por... Por um guaxinim? É Ghost Rumble, baby, baby. Uh. Esses teladores. Essa música não tem copyright, velho. Se tiver copyright, é F. Ah, não. Música por no copyright songs. Eu vou copiar isso aqui. Acabou, né? Eu vou copiar isso aqui na hora de postar o corte. Só para o desencargo de consciência. E aí, eu vou copiar isso aqui na hora de postar o corte. E aí, eu vou copiar isso aqui na hora de postar o corte. E aí, eu vou copiar isso aqui na hora de postar o corte. E aí, eu vou copiar isso aqui na hora de postar o corte. E aí, eu vou copiar isso aqui na hora de postar o corte. E aí, eu vou copiar isso aqui na hora de postar o corte.